Final da feira da Parangava pessoal, é o finalzinho já, até sobra já, veem aí as quantidades de frutas e verduras aí, tudo bonito aí ó, plantas medicinais, afrodisícolos, colorau, molho, tá no final já pessoal, final da feira, feira livre aqui na Parangava pessoal, feira da Parangava, feira livre, só fruta selecionada, beijo, 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 beijo de agrana, macerola, batata, unga, vamos, nós vamos,ossessos róteis, vamos aproveitar a promoção, vamos aproveitar a promoção, É de que? É de ferro, é? Madeira, hein? Madeira. Quanto é um desses grandão aqui? Trinta e cinco. E o pequenininho? Trinta e cinco. Trinta e cinco pequenininho. É muito barato. Trabalho. Trinta e cinco pequenininho. Trinta e cinco pequenininho.